Xô, xô Xô, xô Xô Xô, xô Xô, xô Xô Parece, parece um cão com raiva Quando eu passo ela baba A minha estrela brilha e a tela se apaga É calcada Xô, xô Xô, xô É calcada Xô, xô Xô, xô É calcada Xô 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 Deixe ela sem graça Faz o sinal da cruz e aponta pra essas mandadas Deixe ela sem graça Faz o sinal da cruz e aponta pra essas mandadas É calcada Xô, xô 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 É calcada, parece um cão com raiva, quando eu passo ela baba A minha estrela brilha e a tela se apaga É calcada, xô, 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 xô É calcada, xô, 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 xô É calcada, xô, xô, xô Xô, 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 xô Xô, 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 xô Parece, parece um cão com raiva, quando eu passo ela baba A minha estrela brilha e a tela se apaga É calcada, xô, 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 xô É calcada, xô, xô, xô É calcada, xô Deixa, deixa elas sem graça Faz o sinal da cruz e aponta pra essas mandadas Deixa, deixa elas sem graça Faz o sinal da cruz e aponta pra essas mandadas É calcada, xô, 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 xô É calcada, xô, 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 xô É calcada, xô, xô Tô com raiva, quando eu passo ela baba A minha estrela brilha e a tela se apaga É calcada, xô, 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 xô É calcada, xô, 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 xô É calcada, xô Tô com raiva, quando eu passo ela É calcada, xô, xô But pais E E Vamos Fila Legenda por Sônia Ruberti